Bem, povo de Atax, no momento, biologia, povo de Atax, porto do América do Sul, Brasil, Fortaleza, Ceará, a Dragas, cavando o mar, ou melhor, cavando o Oceano Atlântico, povo de Atax, para ficar mais fundo, de 13 metros a 14 metros de profundidade, esta é a Porta Sol, Loias, a Nina.